Oi, a frente fria que surgiu na região sul no fim de semana chegou ao sudeste, mas chegou com pouca força. Essa madrugada está bem fria e até um pouco mais úmida, mas deve ser só isso mesmo. Tanto que o dia começa com um nevoeiro, principalmente no leste do estado paulista. Ainda pela manhã, evapora e pode dar lugar a um chuvisco, só que só na área litorânea e nem vai durar muito. Na capital, pode ser que fique nublado até o meio da tarde. Depois, o céu já fica limpo, como você vê nessa imagem via satélite. Mas como tem umas nuvens pela manhã, nesta terça-feira, a temperatura não passa dos 23 graus. Depois, restante da semana, só sol e olha só, vai até os 26. Um bom dia para você!